É isso aí galera, Capitão Cafu, diretamente aqui em Istambul Na clínica do Dr. Akar, como vocês podem ver Uma clínica onde é referência no tratamento de cabelo É uma clínica que é referência em transplante capilar Eu espero que vocês possam ter muito sucesso Estou muito satisfeito com tudo, valeu Um abraço, Capitão Cafu